Fala meus queridos, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo hoje, já um, eu não sei se é bem bug, mas é um método de fazer muito dinheiro fácil, quase basicamente infinito, dentro de Cyberpunk 2077. Tem né, o jogo tem alguns bugzinhos e a gente pode aproveitar positivamente desses bugs em alguns casos. E nesse método, na verdade eu vou ensinar dois métodos, um pouco menos né, mais simples, porém que você ganha menos e o outro que você ganha bastante dinheiro, tá? E vale mencionar aqui, que faça pela sua conta em risco, dependendo da quantidade de dinheiro que você fizer, cara, pode estragar um pouco a sua experiência do jogo, então eu recomendo você não fazer muito, se ela faz até uns 20 mil aí, que é o suficiente você comprar uma coisinha ou outra, te ajudar um pouquinho, mas se você fizer muito eu acho que vai perder a graça do jogo, eu sempre aviso isso aqui, mas o jogo é seu, você faz o que quiser. Enfim, vamos lá para o primeiro método, então antes de começar, deixe seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Bem, esses métodos você pode fazer na real a qualquer momento do jogo, tá? Você começou, você saiu do tutorial, você já está ali naquele mapa, onde você pode acessar tudo o que você quiser, simplesmente você já pode estar apto a fazer isso aqui. Com esse primeiro método, você já vai chegar nele assim que você for fazer na quest principal, umas duas, três horinhas talvez, E aí você vai chegar nesse local chamado Lizzy Bars, tá? Ele está nessa localização aí no mapa, caso você não tenha ido ainda, os bars eles têm, né? Os bars eles têm um símbolozinho de um copinho, então basta você ir ali, ele fica bem perto de uma ponte, tá? No mapa. E nesse local, você entrando ali e virando à direita, vai ter uma Nox, né? Aquelas meninas ali, cibernéticas, segurando um bastão. E tudo que você vai fazer é ficar correndo e batendo em direção a ela, que uma hora ela vai dropar esse bastão. É, o bastão vai cair e aí você pode pegar ele como um item normal. Porém, né? Ao você bloquear, recomendo você bloquear a saída dela ali pela escada, fica tipo na frente dela, Que ela vai voltar, e quando ela voltar pra sua posição original, ela vai spawnar outro bastão na mão dela. Então você, basicamente, o que você vai fazer aqui? Você vai ficar fazendo isso. Vai ficar correndo em direção a ela, trombando com ela, que consequentemente uma hora, um momento, Ela vai dropar o bastão, o bastão dela vai cair, ela vai começar a andar, e aí você pega esse bastão e repete o processo. Lembrando, tem momentos que se você deixar pra lá ela, é melhor você dropar o bastão, né? E ficar na frente dela ali na hora da escada, pra ela voltar, porque senão ela vai lá pra fora do bar, E aí ela vai voltar pra sua posição que vai levar mais tempo. Então eu recomendo você fazer isso, você pega, fica trombando nela, quando cair o bastão, Primeiro você vai e fica na frente dela ali, pra não deixar ela sair da escadinha, E no momento que ela estiver voltando, você vai e pega o bastão no chão. Esses bastões, inclusive, eles podem dropar até um verdinho, que é mais caro, E aí você pode ou desmontar, ou usar, eles dão até um dano interessante, Ou simplesmente vender, eles valem entre 18 a 20 e poucos dólares aí, Então você fica juntando isso aí, você pode desmontar pra pegar também itens infinitos aí de crafting, se você quiser. Mas, ele vale esse valor. Então você vai ficar um tempinho aí, se você quiser fazer um dinheirinho maior, O que pode ser um pouco demorado, mas esse é um método aí um pouco interessante, talvez. Então esse aqui é o primeiro. Agora vamos para o segundo, que é o que o bagulho, você taca louco no bagulho. O segundo método, tudo que você vai precisar, é ir neste ponto aí do mapa, Onde você vai ver que tem um quadradinho, esses quadradinhos são máquinas de venda, Onde você pode vender os seus itens, tá? E, neste ponto aí, ele fica bem perto do Lizzy Bars também, Então, se você seguir esse caminho ali da ponte, descer um pouquinho, Você vai encontrar esse pontinho de venda, E você, indo pela rua, vai ter uma escadinha à direita, Onde você vai subir, você vai encontrar uma série de maquinazinhas que vende soda. Fique atento que você tem que ir nas máquinas onde você compra os itens por 10 dólares. Então, são as sodas, elas valem 10 dólares, a de 5 dólares não vale. Então, vai ter umas 3 maquininhas ali virando à direita, E que você vai basicamente comprar tudo que tem aqui. Compra soda a rodo no negócio. Só compra, só compra o negócio. Você vai comprar bastante soda, né? Compra ali, até aparecer na máquina Sodout, que é o que vendeu tudo, Que às vezes você aperta um único tipo de soda, Ele para de cair, mas se você apertar os outros tipos de soda que tem, que são 3, Ele começa a cair mais. Então, vale a pena você ficar ali até aparecer Sodout, E aí você coletou todas as sodas possíveis. Feito isso, salva o seu jogo, E depois vai no slot que você salvou, E dá um reload, né? Carrega o jogo de volta. Isso vai fazer as máquinas recarregarem as sodas dentro. Então, você pode comprar soda infinito aqui. Vai e compra mais sodas aí, Até você ter uma quantidade aí que você queira. Feito isso, você pode desmontar as sodas. E você vai ver que ela dá 2 itens. Que é um itemzinho, tipo uma bateriazinha, E uns itenzinhos que são umas tralhas. Você ganha 5 e 2 desses itens conforme você desmonta. Só que, você compra soda por 10 dólares. E esses itens, 5 e 3, se você for vender, Você ganha uns 50 ou até mais dólares. Ou seja, você desmontando as sodas, Você ganha mais dinheiro por vender esses itens aí. Ou seja, você pode pegar a soda infinito, Você pode vender esses itens infinito. Basta você descer naquela maquininha de venda, Desmontar todas as suas sodas. E vender os 2 itens que, ao você desmontar, você ganha na máquina. Isso você vai ganhar muito dinheiro, cara. Dá pra você fazer uns 20 mil aqui, bem rápido. Tipo, em 20 minutos ou até menos. Simplesmente coletando soda. E aí você faz 20, 40, 100 mil de dinheiro, se você quiser. De uma forma muito rápida aí, no começo do jogo. Cara, muito simples assim mesmo. Essas máquinas que você vende, elas são um quadradinho no mapa. E elas tem dinheiro. Então, chega um momento que você não vai conseguir vender mais pra mesma maquininha. E eu já tentei salvar e carregar o jogo. Não funciona. Então, você vai ter que procurar outra maquininha de venda. Enfim. Com isso também, você pode ganhar perks infinitos. Juntando esse mesmo método. Porque, ao você desmontar um item, você ganha experiência em criação. Isso daí vai te dar perks infinitos, basicamente. Então, você upa criação. E upando criação, você ganha perks. E esses perks, você pode usar em outras habilidades que você quiser upar. Então, dá pra upar criação bem rápido aqui. Se você quiser upar apenas criação. O que eu recomendo fazer é. Você, primeiro, upa a habilidade de mecânica no menu ali de criação. Onde ele vai te dar um pouco mais de itens ao você desmontar. Então, você vai ganhar 5, 2. Você vai ganhar 6, 3. E aí, fica craftando arma. Eu fiquei craftando arma ali. Ela dá uma boa experiência em criação também. Depois, você pega essa arma. E você vai e vende também na lojinha. Aí, você vai upar criação muito rápido. Só que, vale mencionar que. No caso da arma. Se você tiver poucos itens ali pra craftar ainda. Você pode criar roupa. Se você tiver aí já desbloqueado. O que provavelmente pode ser menos gasto. Porque se é você craftar armas. Você vendendo essa arma. Ela não supera o gasto que você tem com os materiais. Se você vender os materiais separados que você usa pra fazer arma, por exemplo. Você ganha mais dinheiro do que vendendo apenas a arma. Então, talvez você perca um pouco de dinheiro. Fazendo armas aí pra upar criação. Mas é só você repor esse dinheiro aí. E depois você vai upando criação infinitamente. E aí, se você quiser ir mais além. Vai simplesmente upando a árvore de habilidade de criação. Que você vai conseguindo criar mais itens. E aí, isso meio que vai virando uma bola de neve absurda. Então, basicamente. São esses dois métodos aí. Que você pode fazer esses esquemas. O primeiro é você mais simples, né. Que você demora mais. Simplesmente pegando os tacos de beisebol. Esses tacos de beisebol são bons. Se você quiser, inclusive, usar no seu personagem. Eu tô usando porque eu tô bem no comecinho ainda do jogo. E, né. Você pode fazer esse daí. Das máquinas de vendas. Muito simples. Você pode fazer isso infinitamente. Com exceção dos locais onde você vende. Que você vai ter que ficar mudando, né. Mas, fora isso. É muito tranquilo. Muito rápido se fazer. A qualquer momento do jogo você faz. Show de bola. Só lembrando, novamente. Use com moderação. Que eu acho que isso pode estragar a experiência do seu jogo, tá. Então, basicamente isso aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização de vocês. Grande beijo, grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. Abraços. Fui.